Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Relâmpago. Nesse episódio eu vou mostrar o primeiro capítulo de Vitanion, que é um HQ independente produzido pelo Estúdio Atlântica. É uma história bastante simples, em quatro partes. Eu lia só a primeira que está impressa aqui, que eu peguei lá na Comic Con. As outras partes 2, 3 e 4, que completam a história, elas estão disponíveis de forma online. E, bem, o primeiro capítulo inicia com essas duas páginas, que dá um vislumbre de uma grande batalha que vai acontecer entre robôs. Não é nada agradável. Depois a gente vai para os primeiros passos da criação desses robôs com uma inteligência artificial super alta, feitas por um cientista terrestre. Eles estão num planeta desconhecido, num planeta afastado, só o cientista que mora nele. E esses robôs são a única companhia que ele tem, que ele fez a partir de um metal descoberto nesse local. A arte é narrativa. Ela tem uma inspiração muito forte em manga shonen, mas com um direcionamento ainda mais infantil. Acho que para um público para 12 anos seria ideal para essa revista. O destaque da arte, ele fica por conta dessas cenas mais dinâmicas de ação, que eu achei bem legal. Olha só essa página dupla. E as linhas de ação. Em determinados momentos a gente tem umas linhas de ação para os personagens, que parece que os personagens saltam das páginas para fora, para fora das páginas. Também gostei da interação do cientista com os robôs, a forma como ele conversa e tal. Embora em alguns momentos, principalmente no final, começou a ficar cansativo essas perguntas que ele fica fazendo para os robôs, no geral me lembrou um pouco de Medabots, uma mistura de Medabots com gigantes de aço, ainda que não tenha nenhuma batalha nessa primeira edição. Enfim, esse foi o vídeo, aquele vídeo relâmpago. A gente se vê no próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. E aqui está Vitânion capítulo 1.